Ah, eu não vi isso aqui mesmo, não. Você matou a Gigi Leste ou não? Ela tá, tipo, tirando as pés. Ai, mano, eu não tenho vontade de voltar a fazer a Gigi, não. Não, então matou. Eita. Você foi difícil pra você essa decisão ou não? Ai, mano, eu já tava muito saturado, cara, porque a Gigi tava me dando gatilho de memória não muito da hora, profissionalmente. Entendi, entendi. Entendeu? Então... Eu já tava meio cansado, assim. E vocês querem panteras de volta, nunca mais. Não, eu tô feliz com o que eu tô fazendo agora, mano. Perguntaram por que que acabou as irmãs nessa cisão 1. Você já respondeu isso ou não? Porque... Por egoísmo. Tá, egoísmo. Pesado, sim. Eu tava mandando essa pergunta bem sinistra, tá aí. Por gente não valorizar o trampo dos outros, o trabalho que os outros passam. Ô, Árabe, agora eu vou fazer uma pergunta de futuro. Você se sente realizado como... Caralho. Ai, que vontade de fazer um podcast assim, gente. Eu não tinha visto, eu também tinha visto, não. Nós mais um clipezinho desde 10 segundos barbarizou tudo isso, gente. Meu Deus. Um clipezinho de 10 segundos gerando essa treta enorme. Achei que tinha sido algo pior. Ai, gente, eu vou ficar quieto, né? A treta já deu... O Duque já deu muita treta, eu vou ficar quietinho.